E também, eu vou citar aqui a fala do prefeito. O prefeito fala em todos os discursos dele que os 19 vereadores e vereadoras serão atendidos por essa gestão. Só que a semana passada aconteceu um fato que as coisas não são bem assim. A comunidade de São Luís, eu me sinto representante lá, foi o segundo mais votado, Geraldo Weichheimer foi o primeiro mais votado, somos representantes daquela comunidade. Asfalto com degrau dessa altura, nas beiradas, se encontrasse um caminhão e um carro é problema. E aí a comunidade veio para cima de mim e do Geraldo que nem uns loucos. Chegaram e falaram, nós vamos ter que matar um vereador preto e um branco aí, porque a coisa aí estava feia. E aí a gente manda os áudios da comunidade para a gestão, e a gestão vai lá, em pleno sábado de chuva, consertar aquelas bordas. Mas eu pergunto, eliminou-se o assessorador, veio aqui em fevereiro de 2021, pede a recuperação da borda daquele asfalto, não acontece nada. Vai o vereador Geraldo, vai lá, pede, não acontece nada. Tem que vir a comunidade, quase fazer campanha na frente do município, implorar para ter a melhoria. Mas que atendimento é esse aos 19 vereadores e vereadoras? O prefeito falou na minha lata lá um dia no almoço que duas obras vão ficar por último. Se houver dinheiro, eu faço, senão não faço, porque você é oposição. Falou e tem testemunho aqui que eu vi o que ele falou. Então, como é que ele fala em todo discurso que vou atender os 19 vereadores e vereadoras? Não vejo assim. Eu acho que o vereador está aqui pedindo a melhoria para qualquer canto do município, é porque necessita. Não estamos fazendo politicagem. Aliás, eu já avisei aqui. Em 2020, eu deixei um diagnóstico dos asfalto rurais lá no gabinete do prefeito, que está no computador lá, e é só pegar que lá as estradas estão classificadas em vermelhas, azuis, amarelas e verdes. É só planejar e fazer. Mas parece que não confio na indicação que o vereador faz. Aliás, a resposta que veio para mim foi que as indicações dos vereadores são simplesmente meras sugestões. Tem uma boca de lobo aberta lá na Cine Lima que está há três meses pedindo, mas é só a sugestão. O município só faz se puder fazer, quando quiser. A hora que o ciclista quebrar o pescoço lá, nós vamos pegar e apresentar o documento. Aqui, fizemos documento. Então, essa história de que nós somos o elo da comunidade com o prefeito, com a prefeitura, um pouco é balé também. Se nem os vereadores e os prefeitos estão sendo bem atendidos, da oposição, então, vão ser muito piores. Senhores vereadores, isso é isso. Tenham todos uma boa semana.